Vozes do Espírito O amor é minha lei. A forma em si é minha manifestação. A consciência é meu guia. A paz é meu abrigo. A experiência, minha escola. O obstáculo é minha lição. A dificuldade é meu estímulo. A alegria é meu cântico. A dor é meu aviso. A luz é minha realização. O trabalho é minha bênção. O amigo é meu companheiro. O adversário é meu instrutor. O próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade. O passado é minha advertência. O presente é minha realidade. O futuro é minha promessa. O equilíbrio é minha atitude. A ordem é minha senha. A beleza, o meu ideal. A perfeição, o meu destino. A perfeição, o meu destino.